Aspen, Colorado, conhecido como o playground ao ar livre dos ricos e lar de algumas das melhores pistas de esqui do mundo. Mas escondida nessa incrível casa na montanha, fica um playground igualmente exclusivo. É uma surpresa, acho que não é tão comum entrar numa casa e ver uma piscina. E foi exatamente por isso que Janet Davis a construiu. O fundo de pedras da piscina fica a apenas alguns passos da sala de estar. A gruta de um metro de profundidade leva diretamente para o quarto dela. E embora tenha sido projetada para tirar vantagem do aconchego do interior da casa, ela também está estrategicamente posicionada para tirar proveito da vista da montanha, oferecendo o melhor dos dois mundos ao mesmo tempo. Eu gosto por ela ser muito acessível, eu amo ficar aqui dentro. Ela é única, praticamente uma obra de arte. Mas diferente de arte, essa piscina foi feita para ser usada. As crianças amam essa piscina. Já recebi convidados e as crianças na mesma hora perguntavam, podemos usar a piscina? Eu nado todos os dias nela para me exercitar. Eu adoro ficar na piscina. E dentro dela temos mais um detalhe do ambiente pitoresco. A superfície é feita de uma combinação familiar de materiais. As pedras de rio, polidas nas laterais e no interior, se conectam com a pedra natural. Isso ajuda a criar uma conexão com o ambiente. E depois de um longo dia nas montanhas, a sauna a vapor é um retiro aconchegante, junto do spa terapêutico de oito jatos. O spa é maravilhoso, principalmente se você exercitou demais os músculos, é ótimo. É só chegar e ir direto para a hidromassagem. É maravilhoso. Piscinas cobertas geralmente exigem um bom monitoramento da temperatura para controlar a umidade. Esse design combate a umidade de maneira inovadora. Primeiro, a piscina possui um sistema de filtragem com água salgada. A ausência de cloro significa a ausência de químicos no ar. Segundo, o teto abobadado de seis metros de altura, sustentado por vigas reutilizadas de uma antiga mina, faz o ar circular. E terceiro, antes, um desumidificador sugava a umidade e a despejava por aberturas atrás das vigas. Mas Janet desabilitou esse sistema depois de perceber que a natureza fazia grande parte do trabalho sozinha. Seria interessante se eu quisesse ligar novamente, mas não precisei usar, porque o clima é tão árido aqui no topo das montanhas, que cada parcelinha de umidade que a gente consiga, por ter a água dentro de casa, é só um bônus para a nossa Coutis. Vista da montanha, mergulhos serenos e até mesmo efeitos não intencionais de spa, isso sim é um verdadeiro retiro em Aspen. Para mim, é incrível nadar no meio disso tudo. Estamos no alto, vemos a montanha da piscina e de todo o resto da casa. Para mim, é perfeito. Aspen. 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 Aspen.